A partir de agora, as mães vão poder acompanhar o calendário de vacinação dos filhos pelo telefone celular e tablets. Isso porque foi criado um aplicativo para lembrar os pais da data correta de vacinação e assim evitar possíveis atrasos. O aplicativo serve para acompanhar a vacinação de até 10 pessoas da família, inclusive os adultos. O calendário básico da vacinação infantil tem cerca de 13 vacinas. Algumas devem ser tomadas em mais de uma dose e precisam de reforço. Há também as suplementações vitamínicas. Cada dose tem o período certo para ser administrada. O Ministério da Saúde estima que 20% das crianças brasileiras estejam com pelo menos uma vacina em atraso. Apesar de se estar sempre fazendo campanhas e chamando a população para atualizar a caderneta de vacinação, Mas mesmo assim, algumas mães acham que porque tomou uma ou duas doses, já é suficiente para completar o esquema. E não é. Por exemplo, a hepatite B são três doses. A difiteria teto em qualquer outro também são três doses. Um reforço aos 15 meses e um reforço aos 4 anos. Para ajudar a organizar o calendário de vacinação de crianças e também de adultos, está disponível um aplicativo para usuários de smartphones e tablets. É o Vacinação em Dia, do Ministério da Saúde. A ferramenta notifica o usuário sobre as campanhas de vacinação. Também é possível calcular quando o usuário deve comparecer ao posto de vacinação para uma nova imunização. O aplicativo envia um lembrete por mensagem para o usuário. A psicóloga Juliana Andrade é mãe da Amanda, de dois anos. Além de cuidar da filha, Juliana estuda para concursos e dá aulas de gastronomia. Para ela, o aplicativo representa uma facilidade no dia a dia das mães, para não esquecer nem confundir as vacinas. Achei muito prático. Acho que a mãe vai poder se lembrar das vacinas na data exata, não vai ficar com nenhuma vacina em falta. E está sempre com o celular na mão, né? Porque a mãe nem sempre está com o caderninho da vacina, mas sempre com o celular a mãe tem. No aplicativo, estão disponíveis todas as vacinas ofertadas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. E o usuário pode cadastrar até 10 carteiras de vacinação. Os calendários cadastrados no aplicativo podem ser impressos e enviados por e-mail. Hoje o calendário de vacinação, principalmente da criança, é um calendário complexo. São 13 vacinas, cada vacina tem duas, três doses. Algumas ainda necessitam reforços com dois anos, com quatro anos. Então é fundamental que você tenha esse acompanhamento para você não esquecer de tomar a vacina. Porque só com o esquema completo é que você vai estar devidamente protegido. Para baixar o aplicativo Vacinação em Dia, basta acessar o endereço que aparece na tela. Outras informações também no site do Ministério da Saúde.